Olá, vou mostrar o procedimento de criação de um atributo customizado pelo usuário dentro do WaterGames. Esse procedimento também vale para o WaterCard, para o SeerGames e para o Hammer. Tendo aqui um elemento qualquer desenhado, vou mostrar como exemplo como é que se cria um atributo que vai receber uma fórmula, então no caso aqui eu vou utilizar o atributo chamado volume, que vai ser um cálculo baseado no comprimento e no diâmetro da tubulação, basicamente sendo comprimento vezes a base de escavação vezes a altura. Então para criar um atributo novo, a gente vai no menu Tools, User.Extensions, na janela você vai escolher qual que é o elemento que vai receber a fórmula, no caso é um Pipe, clica no botão para adicionar o campo, padfield, dê o nome ao campo, no caso o volume de escavação. Na parte da direita a descrição do campo criado e no campo data type eu vou mudar para a fórmula. Dentre as opções também temos a entrada de número inteiro que é o integer número real, texto e texto longo, data, valores booleanos ou verdadeiro e falso e numerado. Então eu vou escolher aqui o campo fórmula, escolhendo fórmula aparece na linha de baixo o lugar para a gente colocar a fórmula. Então clicando aqui nas reticências, a gente vai ter aqui a janela onde eu vou colocar a fórmula. Então aqui você não precisa se preocupar com a inserção do igual, do teclado, nem espaço. Você vai selecionar o atributo que você quer na fórmula através dessa lista e utilizar os operadores matemáticos que temos aqui na direita. Então no caso aqui eu vou escolher primeiro o comprimento. Então só para ter a segurança do operador matemático eu vou abrir um parênteses com o próprio teclado. Vou achar aqui o campo lente, responsável por ter o comprimento da tubulação. Duplo clique para aparecer aqui o código, sempre se preocupando com a unidade, no caso está em metros. Fechei o parênteses, vou clicar no sinal de multiplicação, vou abrir outro parênteses para colocar o parâmetro que vai conter agora a base. Então a base eu vou admitir que é o valor do diâmetro, mais um valor de espaçamento, vou admitir 60 centímetros. Então eu vou encontrar aqui o diâmetro na lista. Note que ele está em milímetros, caso você queira mudar basta dar um clique direito para aparecer a mudança de unidade. Vou alterar o parâmetro para tornar as coisas mais fáceis. Então vou clicar no diâmetro, mais 0.6. Fechei o parênteses, outro sinal de multiplicação. Você pode usar tanto os botões quanto o próprio teclado. Abri outro parênteses, agora vai ser o cobrimento. Vou admitir que é o diâmetro e mais uma soma do valor do cobrimento, mais o valor do berço da tubulação. Então eu vou admitir 0.8. Então eu vou dar de novo um duplo clique em diâmetro, mais 0.8. E feche o parênteses. Terminou? Clique em OK. Onde você vai retornar para a janela anterior. Agora você vai dar em que unidade que foi feita essa fórmula. Então a área dimensional disso é um volume. Então aqui na lista encontro o volume. O valor em que está calculado que é metro cúbico. E qual que é o formato de apresentação do software que é volume. E está pronto. Dando OK, essa janela vai colocar o nosso atributo novo. Para dentro do banco de dados do seu arquivo, do seu modelo. Caso você queira que este campo novo fique guardado para utilizar em outros projetos ou em outros modelos. Basta você criar um arquivo SID com esse parâmetro já criado. Caso você não saiba como criar um arquivo SID. Nesse mesmo canal do Youtube temos um vídeo que apresenta a criação de um arquivo SID. Então clicando em OK. Se eu clicar agora em qualquer tubulação. Olhando aqui a janela de propriedades. Dentro do grupo user defined. Vamos ter lá o campo volume de escavação. Que é em função do comprimento. Então por exemplo eu vou aqui esticar a tubulação. Aí você vai ver que o campo ele é parametrizado. O valor automaticamente atualizado. Obrigado.